No, rapaziada, mais um videozinho saindo aí, fresquinho aí, tá ligado? Então vamos deixando o like aí pra mais vídeos como esses aí que tá saindo, beleza? Só ID top aí, rapaziada. Vamos se inscrevendo, hein? Eu usei óculos no show porque ela apertou da brava Depois que ela brotou lá em casa Várias piranhas colando no meu camarim Colômbia, colômbia Ela chocou a rapa pra mim Eu uso óculos e flores que você bateria a palma Lama no palco, moleque ou jeans Vários policiais prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Colômbia Joga esse Mustang preto na minha garagem Uma vez ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi comprando carros que me convenham Pode o Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Uma vez ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias, yeah Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não pare Jogo todo esse dígito no pescoço da minha barê Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina Diamante eu pulo o dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a trinta 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 Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a trinta E ela paga de bandida, mas que menina chavosa De vestido curto onde chega incomoda Não deita com ela que essa mina é perigosa Se bater de frente, aniquilas invejosa Ela gosta de usar a prata fio a fio O pé dos imolos se não diz um nó de mil Fiz um elogio, ela se sentiu Toda poderosa pro menor se abriu Rebola, joga, mexe essa bunda pra uma louca Hoje o baile tá do jeito que você gosta Rainha da peste, essa menina é gostosa Gostosa, gostosa Deixe essa bunda pra uma louca Hoje o baile tá do jeito que você gosta Rainha da peste, essa menina é gostosa Vaiê No pique do GBR, vai Assim Oi pra gostosa do bailão que quer se acabar nesse pique Chapa dona em brasa Oi dona de uísque porque chapa dona em brasa Oi dona de uísque ela vai se acabando de chapa toda hora Vai se acabando de chapa toda hora Vai de ladinho que ela gosta Vai de ladinho que ela gosta Bota de pata na chota Vai, vai, vai de ladinho que ela gosta Bota de pata na chota Então vai, vai de ladinho que ela gosta Bota de pata na chota Tempo que eu tô na função Escuta esse verso de coração Eu pus tua cabeça de ter coração Nunca se brinca com os irmãos Tô pela tinta, pelo cifrão Quem manda é a trinta, na região Já nasci com essa minha convicção Eu sempre tenho dinheiro a fazer, eu sempre tenho dinheiro a fazer Eu sempre tenho dinheiro a fazer, com o meu foco eu não posso perder Meus irmãos juro que eu não vou morrer, pelos meus irmãos eu não vou morrer Pelos meus irmãos eu não vou perder Tempo que eu tô na função, escuta esse verso de coração Eu pus só cabeça de ter coração, nunca se brinca com os irmãos Tô pela tinta, pelo cifrão, quem manda é a tinta na região E já nasci com essa minha convicção Eu sempre tenho dinheiro a fazer, eu sempre tenho dinheiro a fazer Tava na balada, chegou uma novinha, perguntou meu nome, jogando a bundinha Ela era feia, mas tinha um corpão, vou fazer com ela, que nem com camarão Tira a cabeça e comi o resto, eu sou Paulinho, o louco, e o resto é sucesso Vem, a novinha tá doidona, a novinha sabe mais Sabe o que ela quer? Childe, ela quer childe, vem, sabe o que ela quer? O que eu fiz? Eu me sinto iluminado Foco desde o começo Já tô sento pra quebrada ver E eu não pide Eu não ligo pro que falam Vou viver como eu quero Uma casa em cada canto E a cara e foi sucesso Tudo que merece Hoje é tudo no meu nome Já não ligo pro que falam Sou gigante Já não ligo pro que falam